Bom, como vocês puderam ver, esse é um erro muito frequente do iniciante, né? É não usar o lado não dominante. O lado não dominante de uma pessoa destra é, obviamente, o esquerdo, né? Então, vocês perceberam que o iniciante, ele joga só com o braço e não usa o corpo todo e não usa o braço também, a mão, para descansar a raquete, para colocá-la no meio, no centro do corpo. Então, é muito importante, em todos os golpes do tênis, a gente vê a presença desse outro lado. Por exemplo, na direita, é importante que a raquete acompanhe, o braço acompanhe um pouco a raquete para dar o giro de tronco e fazer a preparação. Na esquerda, bom, de duas mãos nem se fala, porque a gente precisa da outra mão para segurar. E se for à esquerda de uma mão, ela traz a raquete atrás e o ombro vai para o lado oposto. No voleio, a mesma coisa. É importante o lado não dominante para segurar a raquete no centro e escolher o lado. No smash, é o braço que aponta a bola para, justamente, posicionar o corpo lateralmente. E no saque também, é o braço que lança a bola e que tem que demorar um pouco no ar e descer, conforme o movimento se desenrole. E, muito importante também, é o fato de que, com a ajuda dessa outra mão, a gente relaxa um pouco a musculatura do antebraço. Então, vamos lá.